olá olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e os animais estão presos na lama vamos salvá-los vamos ver quantos animais nós temos aqui hoje vamos começar pelo leão vamos salvar o leão lavar o leão de lama o burro camilo pato cavalo o 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